eu tô vendo um lugar sobre as armas que tá indo para a prisão os cara tão indo de paraquedas o DRKZ até falou sobre isso no Twitter Ah mano eu não vejo nada não ouvido nada que aquele careca da prisão ele vai ter uma um cacetete dourado e vai mais vai dar um pd em alguém mano ele vai pegar o cacetete dourado mano aqui ó galera isso aí já vale até para o canal de cortes viu Mota novo PD da prisão do careca volta do bolso é um cacetete dourado grandão ele vai dar na cabeça de um só um toma sua história o seu personagem chegou ao fim foda-se aé vai levar G3 para dentro vai pular de paraquedas dentro do bagulho então toma um cacetada dourada pronto é a cacetada vai ser uma cacetadão malé pá pd velho novo modo da pd no estilo RP prisão eu tô zoando não sei nada só uma piada tá uma piada eu tô zoando não sei nada só uma piada tá 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 uma piada eu tô zoando amor eu tô zoando amor Jimi A CIDADE NO BRASIL